Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém, somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém, somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que houver, sempre será Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Aja o que houver, sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Aja o que houver, sempre será Deus Aja o que houver, sempre será Deus Eu adoro pelo que Ele é Sempre será Deus